Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Gabriel da Zanline e hoje eu vim mostrar para vocês uma faca de aço inox 420 com o cabo trabalhado em formato de rabo e de tatu. Ela é de fibra, uma faca excelente para o seu final de semana, para o seu churrasco e também uma ótima opção de presente. Ela tem um corte muito preciso, eu vou até mostrar para vocês aqui. É uma passadinha e a carne está dividida. Uma faca bem bonita, diferenciada, ótima para vocês. Zanline você, uma relação de confiança.